Fala povão, pois é, eu esqueci de fazer um backup do save do jogo anterior, então eu tive que rejogar essas fases aqui, eu nem lembro onde estava parado, acho que estava aqui na 50, eu tive que repassar essas fases, só que essa aqui eu acabei deixando do jeito que estava mesmo, não tive paciência para tentar pegar aquela bolsa de cima ali não, a mochila né, então beleza, acabamos voltando para a fase 30, da 57 para 30, vamos passar na ordem né, tem até 55 aqui ó, vamos deixar ela para depois, vamos passar aqui as fases 30 e a gente vai para 37, muito bem, espero que as fases estejam mais fáceis, eu não estou gostando daquela mochila ali, mas vamos lá, nem vi com qual personagem que eu deixei né, deixa eu ver, ah com a Kawase adulta mesmo, é o bonequinho não tem diferença nenhuma, apesar de que dá para ver um pouquinho de protuberância na frente né, que as outras meninas não tem, opa, mas no geral o tamanho da personagem é o mesmo, acho que tem que grudar embaixo né, caramba o que eu estou fazendo, como que eu vim parar na parte de cima do cenário, foi muita sorte, Essa fase tem uma mochila só, eu não gostei da localização daquela mochila, muito bem, tem que tomar cuidado que se você faz uma volta dessas que eu estava fazendo para subir aí, você acaba se jogando no bicho de vez em quando, Ah, dá para a gente continuar subindo? Tá bom, vamos deixar o próprio cenário levar a gente adiante, tá, aqui está a porta para passar a fase né, mas, tem até um inimigo, por que teria um inimigo depois, não tem? Ah, pelo menos tem essa plataforma aqui né, se a gente cair eu acho que a gente pode subir por ela, sim, nossa, vocês já até perceberam o que eu tenho que fazer né, Ó, eu tenho que dar um jeito de me jogar na parte de cima mano, isso não vai ser fácil cara, vai 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 vai, isso, pô até que foi rápido, ih cara, é, não tem nada ali não, Se tivesse alguma coisa ali, eles, no mapa já ia aparecer que tem uma mochila, beleza, acabou não levando tanto tempo para conseguir pegar ela né, Muito bem, fase 31, pera aí, agora, ah tá, liberou alguma coisa para a galeria, tá, era só uma mochila, e aqui também só tem uma mochila, Oh, eu esqueci que nesse jogo aqui tem que apertar a bola para poder acionar a fase, aqui no controle de PS né, pera aí o volume, O volume tá aparecendo bem mais baixo que o normal, é porque eu deixei a caixa mais baixa mesmo, deixa eu ver aqui, teste, tá, tô vendo ali o mixer, Tá, já apareceu, já apareceu aquele peixe que dá tiro velho, ele pega de qualquer distância, ainda bem que quando você tá sendo, a Kawase tá quicando de bunda no cenário, Você ainda pode disparar o anzol e se segurar, muito bem, nós passamos por uma fase um tempo atrás lá que eu tinha que abaixar uma parte do chão para pegar a mochila, Tipo, beirando o impossível né, tá, aqui eu não quero perder a mochila não, oh, tem uma roda de bicicleta rodando ali cara, é, futuramente eu vou fazer o Kawase de Super NES, vocês vão ver, E o Kawase de Super Nintendo, os cenários são fotografias de lugares reais, não tem, e tem um lugar lá que tem umas rodas de bicicleta na parte de cima do cenário cara, é meio, é meio maluco, mas é assim mesmo, Tá, os peixes eles não, os bichos não dão respawn aqui né, oh, já é a porta ali? Tá bom, então deve estar na parte de cima o, a mochila, não, ai caiu o cenário todo, nossa mano, susto, achei que eu ia direto para o buraco, Isso aqui é um gameplay que eu não faço muitos cortes né, a não ser quando a gente chegar em alguma fase que eu morra demais, como já aconteceu. Tá, não era para você pegar tanto impulso assim né, tem alguma parede aqui na parte de cima que dá para subir, estou vendo até a sombra ali. Cara, eu odeio quando ela chega na borda, ali, só não sei para qual lado que eu vou. Deixa eu ver... Não! Ai caramba, ainda bem que eu não caí no buraco. Cara, eu estou com... Olha a dificuldade que eu estou para subir hoje cara. Oh caramba! Sobe Kawazi! Nossa cara, não estou conseguindo subir! Tá, eu acho que grudando na parede eu vou ter mais chances de sucesso aqui. É, não está dando certo não. Cara, espera um pouco! Ai, espera aí! Olha só! Vocês estão vendo que está segurando para cima? Ih, o controle parou de funcionar velho! Tomara que ela não vá para o buraco. É, o controle não está conectando de novo não. Espera um pouquinho pessoal. Ah, eu voltei a usar o... Aí! Deixa eu ver... Tá, está faltando para... Eu estava... É... O controle estava dando umas falhadas. Vamos ver se agora a gente... Vai de boa. Não era para esticar a corda tanto assim enquanto ela está caindo, cara. Caramba! Estou perdendo um tempão aqui porque o controle... Eu liguei de novo no hub, cara. Olha só, não era para isso acontecer, cara. Cara, tem uma fase nesse jogo que se o controle não me ajudar ali... Acabou, velho. Não vou passar nunca. Vocês vão ver qual é. Cara, será que eu estou subindo pelo lugar... Nossa, não acredito. Cara, eu tenho certeza que se não for aqui, eu não faço nem ideia de onde está essa mochila. Nossa, eu estou jogando muito mal hoje. Foi mal, pessoal. Não é todos os dias que a gente está inspirado, não. Pelo menos eu estou conseguindo subir rápido aqui, né? Vamos, minha filha. Tem que apertar para baixo para você subir, não é? Isso! Não! Que susto, velho. Achei que não ia conseguir. Como que eu vou me impulsionar certinho aqui? Beleza, agora foi. Cara, eu não acredito que não tem nada nesse lugar. Estou subindo para nada aqui. Ah, espera aí. Ai! Apontei para o lugar errado, mas... Deve ser desse lado aqui então. Só que... Ali na frente, olha. Ah, já vi, já vi, já vi. Muito bem. Só não lembro agora como é que sobe ali, velho. Não é assim, velho. Eu acho que tem que balançar aqui por baixo. É, eu acho que é assim que vai. Balança. Isso! Muito bem. Grud... Ah, que bom. Achei que a gurinha não ia grudar, velho. Aí eu ia ficar doido. Vamos finalizar essa fase que a gente já está 5 minutos nela. Lembrando que eu acho que lá do começo da fase dava para se pendurar desse lado e subir direto para a porta. Eu lembro que eu fiz isso em algumas fases da primeira vez. Mas sempre tinha que voltar para pegar a mochila, né? É... Fase 32, a gente está ainda na ordem normal agora, né? Cara, eu não estou gostando da posição daquela rede ali, mas... Caramba, falta de uma mulher de verdade ali, cara. Esses cenários desse jogo são uma viagem, né, cara? Peixe gigante, garrafas de saque gigante, partes de casas flutuando. E o pior é que é desse jeito desde o primeiro jogo, né? Eu ia falar alguma coisa do primeiro jogo e acabei perdendo o fio da meada, cara. Não lembro mais agora. Pera, tem nada aqui embaixo? Acho que não é o canto daqui não, cara. Ah, beleza. Tem a rede. Tá. Uh, quase que eu me jogo errado. Tá, essa fase não tem mochila para pegar, né? Então... Quando chegar no final da fase de... Cara, essa rede aqui, velho... Caramba, isso vai me atrapalhar. Beleza, consegui. Será que era por aqui que eu tinha que ter vindo? Não sei, mas... Entra aí antes que aquele bicho me dê um tiro de longe, olha lá. Muito bem. Ah! Meu Deus. Agora pode ver o Mihara Kawase Infância na galeria. Tá bom, vamos lá. E não só vamos vê-la na galeria... Cadê? A galeria tá aqui. Sim, praticamente o rosto da personagem não mudou nada, né? A diferença é que agora ela tá sorrindo. E claro, né? Tem partes do corpo dela que cresceram muito bem, de maneira bem saudável. Só que nós não só vamos liberar a foto, como também vamos jogar com a Kawase criança. Porque chegamos, pessoal. Fase 33. A fase mais difícil do jogo, na minha opinião. Vocês já tão vendo ali na foto a desproporção, né? Olha o bloco inclinado com o Spin em cima. Ah, vamos lá. Prova... Cara, eu morri mais de 300 vezes pra passar da primeira vez. Eu fiquei tentando fazer as coisas da maneira mais complicada. Desisti. E quando fui fazer da maneira normal, morri mais um monte de vezes, cara. Desproporcional a dificuldade dessa fase. Vocês tão vendo, né? Eu tô tendo que ir... Praticamente não tem chão na fase. Ó, ó. A única coisa que... A única lembrança maravilhosa que eu tenho dessa fase é a música, né, cara? Quando você tá jogando com a Kawase. Muito bem. Vocês viram que eu peguei um checkpoint aqui, né? Se eu morrer... Eu vou voltar do checkpoint. Mas se eu morrer pela segunda vez e tiver que jogar tudo de novo... Eu corto o vídeo pra cá. Se não, cara, vamos perder um tempão. Mas vamos ver se eu consigo passar isso aqui sem morrer demais, né? Vocês perceberam que tem uns caramujos andando ali, né? Se eles tocarem no anzol, eu caio. Não! Ah, fui! Cara, não tem nem chão nessa fase. Não, pelo menos o checkpoint... Você não tem que refazer as coisas, né? Só vamos esperar o bicho que passa ali sair, porque não tem como eu matar aquele bicho ali, velho. Aí, ó. Isso! Cadê o bloco que tem aqui, mano? Desce! Isso! Ai, caí de cara no espinho, velho! Vocês já tão vendo ali a treta que é essa fase, né? Vamos cortar pro checkpoint. Ah, beleza. Cheguei. Deixa eu derrubar o bicho dali. Já morri... Já morri um pouquinho no caminho, né? Às vezes eu nem consigo chegar aqui no checkpoint, cara. Essa fase aqui, eu te falar, viu? Se errar os cálculos um pouquinho, você já vai, cara. Não! O bicho tá chegando ali... Ai, pelo menos... Quando ela tá grudada na borda... Os espinhos não contam, cara. Ah, não acredito! Olha só! Qualquer errinho aqui, você já era. E o pior é que esse bicho andando nesse bloco aí tá certinho no tempo do outro bloco vim, né? Ai, já não vai dar. O bicho já vai tá ali na parte de cima. Cara, que fase, meu amigo. Que fase! E o pessoal... O pessoal falando de... Ah, não acredito que eu errei o anzol! E o pessoal falando desses outros joguinhos fáceis que tem por aí. Campy Head, Campy Head. Vou te falar, viu? Ai... Ai, cara. Vou com o coração acelerado aqui já. Eu consegui chegar no checkpoint, velho. Já morri algumas vezes aqui. Pra chegar aqui de novo, cara. Senão... Esse vídeo ia ficar gigante, cara. Não ia ter jeito. Vamos, cadê o bloco ali? Ai, consegui! Puxa, isso! Cadê? Continuação... Vai, vai, vai. Estica essa corda! Ai, cara. Olha isso! Qualquer rinho aqui você tá morto, velho. Isso! Estica! Nossa senhora! Isso! Oh, caramba! Eu achei que eu consegui me jogar mais longe. Oh! Não estica tanto não, minha filha. Ai! Caramba! Estou conseguindo! Ah! Vaza! Vaza dessa fase! Meu Deus! Que que é isso, cara? Essa fase não existe! Fase 30... Oh! Aquilo ali é um chefe? Ah, beleza! Vamos finalizar! Vamos finalizar! Esse vídeo vai ficar mais curto! Claro! Mais curto porque eu editei, né? Editei não! Pausei a gravação! Vamos lá! Eu não lembro como que mata esse chefe! Acho que tem que puxar ele, cara! Vamos lá! Cara, olha a tela distanciando! Olha a tela distanciando e o bicho vindo, cara! Nossa! Só que esse aqui não é o chefe que me dá cagaço, tá? Tem um chefe nesse jogo que... Nossa! Eu tenho muito medo de enfrentar ele! Ah! Não acredito! Vou morrer! Não acredito! Morri, velho! Meu controle parou de funcionar! Ah, mano! Cara, ainda bem... Aí, ó! Voltou! Ainda bem que o controle não falhou enquanto eu tava no... Aí, ó! Não acredito, velho! Voltou? Voltou? Não! Pera aí! Eu vou ter que desligar esse hub e ligar de novo! Ah! Eu consegui apertar o botão... E ranquei um pouco de vida dele! Cara, que música estranha que tá tocando! É, já perceberam ali como que causa dano no chefe, né? Só tem que tomar cuidado com os espinhos que vem depois! Oh! Calma aqui! Hehe! Não vou morrer tão facilmente assim, não! Você fisga ele e puxa! Mesmo se a... Kawase for puxada pra cima dele ao invés dele... Ser puxado... É... A Kawase só vai ficar tonta... Ah! Não acredito! Morri, velho! Pera aí! Esse cenário tem que ter algum checkpoint! Caramba! Que música esquisita que tá tocando aqui! É por causa que eu tô jogando com a Kawase criança, né? Até as músicas de chefão muda! Eu não lembro como que as músicas de... De chefão do primeiro game, né? Eu lembro de uma das músicas de chefão lá que é muito boa! Sei que pra... Pra matar esse chefão aqui eu tenho que ficar assim, ó! Perto de canto de parede! Porque aí quando ele... Quando eu der a trombada com ele... Eu sou... A Kawase cai no... Nesse chão aqui, ó! Cara, pera aí! Se o bicho vier pra cima de mim? Ai, caramba! Nossa! Não acredito que eu escapei! Vamos! Aí, ó! Que bom! Pelo menos... Ah! Ah! Os espinhos dele não arrancam vida! Nossa! Se o espinho arrancasse vida... Agora ele morreu, né? Morreu! Ele tem um tubo de vida ali! Nossa! Eu lembro que os chefes do... Do Mihara Kawase do Super NES eram bem mais complicados! Os daqui, se você tomar cuidado, você até vence! Muito bem! Como é de tradição, né? Eu acho que esse jogo tem cinco chefes! Mas como... Como eu tô passando as fases de maneira aleatória... Nós vamos demorar um pouco pra achar os chefões, né? Nós passamos um monte de fases... E... Eu acho que esse aqui nem era o chefe que conta como segundo, né? Eu acho que o chefe 2 eu enfrentaria passando as fases lá atrás! Mas como eu tô tentando passar as fases numa ordem mais normal... Eu acabei achando... O segundo chefe que eu achei acabou sendo o chefe 3 ou o chefe 4... Eu nem vi direito! Deixa eu tirar esse mouse da tela aqui! É, mas o zeramento é sempre o mesmo, né? Como se... Se a Gore estivesse se aventurando em algum lugar estranho perto da casa dela... E no final do dia... Quando ela vence um dos bichos grandes, ela volta pra casa à noite, né? E o pior é que tem muito lugar assim no Japão, cara! O próprio Velberan mostrou... Alguns lugares lá no Japão, em cidadezinhas do interior... Onde tem uns caminhos assim... E com os lugares alagados cheios de sapinho pra pegar, não tem? Molecada lá do Japão pega os sapinhos... É um caminho parecido com esse, cara! É... Faz parte da tradição, né? Aqui na minha região a gente caçava uns largatos que a gente chamava de calango... Eu não sei como que vocês chamam os largatos aí na região de vocês... Mas a molecada sempre caça bicho, né? Eu não era muito de caçar os calangos, mas eu via muito, velho... Em algumas áreas do bairro que eu moro... Hoje... Hoje a maioria das áreas aqui tá... Aterrada... Cimentada... Já nem tem muito esses bichos, cara! Você quase não vê ninguém na rua, cara! Lan House, computador... Tá tomando tudo, né, velho? Vamos deixar o zeramento acabar... E aí vamos salvar... A... Vamos ver como que ficou a tela do mapa lá no final, né? Cara, passarinhos voando à noite não é normal não, tá? Ha, ha, ha... 2015... Deixa eu ver aqui o tempo... Ah, acabou não ficando um vídeo tão... Tão curto, né? Aí, ó... Era o Chef 3, velho... É... Cara, onde... Tá bom, esse caminho aqui acabou... Realmente acabou... Cara, será que se eu pegar essa fase 55 aqui... Deixa eu só conferir uma coisa rápida aqui, pessoal... Hum... É, dessa vez não aconteceu não... Às vezes as fases de... As fases à noite, ó... Igual essa 55... Elas ficam próximas das fases de chefe, mas... Esse caminho aqui não teve nenhuma fase à noite, ó... É... Mas eu tenho certeza que um desses dois caminhos aqui vai me levar pra algum chefão... Que provavelmente seria o chefão 2, não tem? Cara, o pior é que tem saídas secretas nessa fase... Nessas fases... Como eu... Ah, aqui a fase 51 tinha deixado pra trás... Será que vai estar por aqui o chef 2, velho? É que tem um chefe nesse jogo que ele... Você tem que derrubar laranjas em cima dele... Mano, é o chefe que me dá mais medo, cara... É o mais difícil de vencer... Com certeza eu vou morrer bastante nele... Mas de qualquer forma, deixa eu ver... Temos o caminho pra fase 51... Pelas 55... 37 e 53... É... Eu vou escolher aqui depois qual desses caminhos que nós vamos seguir... Então... É isso aí, povão... Valeu quem acompanhou até aqui... Não se esqueça de passar na minha fanpage dezenos do Catinho... O link tá aí na descrição... E agora vai aparecer aí na tela os cards com os outros gameplays do canal... Valeu, povão... Fui! Tchau! Tchau! Tchau!